Música Olha nós aqui de novo com o nosso Agro Record aqui pela tela da Record TV Paulista O agro é popular sim senhor, hein? Vamos falar de comida boa? Já falamos de tudo, falamos de problema com o café gueixa Falamos a respeito desse número importante 28 milhões de pessoas ligadas ao agronegócio E agora a gente veio pra falar de comida boa Gastronomia de qualidade, arroz cremoso Pensa num negócio interessante e obviamente você vai curtir, né? Tomara que te inspire a você Quem sabe você decide preparar para o almoço do domingão Faz todo sentido, hein? Uma delícia, vai! Música 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 Receita do Agro de hoje direto do Orango O mango, gente, já passou por aqui diversas vezes, agora tá de volta E você que já viu, sabe que esse é um restaurante especializado, gente Em plantas, é? Muitas das receitas estão baseadas nelas E a gente hoje vai curtir um arroz cremoso com vegetais Quem vai explicar tudinho é a chefe Erika Morandi Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu quem agradeço o convite mais uma vez em fazer parte do agro E é o seguinte, tem aquele arroz que sobrou do almoço Preciso reaproveitar Ah, o que eu posso fazer de criativo, Erika? É hoje, vai aprender? É hoje A proposta é... A gente pensa que para uma comida ser gostosa Ela precisa ser muito sofisticada, né? Então a gente vai mostrar que não precisa ser sofisticada E que o que vale muito é a criatividade É em olhar o que a gente tem dentro de casa E ali fazer uma transformação Então a proposta foi essa, tá? Um arroz cremoso, portanto, com vegetais assados E caramelizados Olha que chique, gente Já pensou apresentando isso na mesa? Quem vai dizer que foi um arroz requentado? Fala sério! É verdade, é bem isso, né? E já que a gente trabalha com essa proposta da sustentabilidade A gente repensa muito os pratos Aquilo que a gente tem Para poder ir fazendo uma composição que agrade a todos, né? Vamos então para a receita O que a gente vai precisar? Então aqui eu tenho o arroz A cabotchan, né? Aqui eu tenho Para o arroz ainda O purê de cabotchan Que eu vou ensinar como é que a gente faz A partir dessa cabotchan aqui Aqui eu tenho um requeijão Que, como a gente só trabalha com plantas Esse é um requeijão fermentado de castanha de caju Para os vegetais, tá? Melado Um pouquinho de melado Que ele vai dar o dourado nos vegetais O shoyu A páprica Aqui eu tenho a cúrcuma Se você não tiver cúrcuma em pó Se tiver a raiz Pode dar uma raladinha lá Colocar Alecrim Os meus vegetais Quais são os vegetais? O vegetal que você tiver em casa Abriu a geladeira Ah, eu tenho vagem Tenho isto Até ela passando Um pouquinho Você pode utilizar E aqui eu tenho um azeite Que ele está saborizado Com alho Dente de alho E louro O que eu fiz aqui? Eu coloquei para assar Aqui ainda Ela está um pouco mais consistente Porque ela só foi para cortar O ponto que eu deixei ela Esses 10, 15 minutos no micro-ondas Foi só o ponto de cortar Nesse caso aqui Como eu quero um purê Eu preciso deixar ela mais molinha E aí eu vou processar Tira aqui a casca E leva para o forno Para assar com temperos em cima Põe na bandejinha E leva para assar Ok? Esses vegetais aqui Eu vou temperar E enquanto ele vai para o forno Eu vou preparar o meu arroz Então eu vou colocar aqui Um meladinho Ou não vou colocar sal Porque o shoyu Ele já vai fazer O papel do sal Shoyu tradicional, né? Tradicional Um pouquinho da páprica Um pouquinho Da curva Aí aqui a gente dá Uma sacudida nos vegetais E aí eu vou preparar Uma bandejinha Uma assadeirinha O meu eu vou levar Com um forno elétrico Tá? Em casa Forno tradicional Forno tradicional Quantos graus? Quem tem air fryer Pode fazer na air fryer Tá? É bem prático de fazer vegetal E ele fica muito gostoso Eu gosto ainda De usar um pouquinho De ervas frescas Eu acho que vai super bem Aquele vasinho Que a gente tem em casa Sabe? Sim Eu super valorizo Um vasinho em casa A gente sempre tem Um diferencial de tempero Quanto mais colorido Mais bonito Olha pessoal Esses são os vegetais Que eu tenho Então vamos lá Meu arroz No ponto normal Não tem segredo nenhum A gente vai colocar O arrozinho lá Aí eu vou acrescentar O meu purê Um pouco do meu requeijão Hora de provar O nosso arroz cremoso Com vegetais assados E caramelizados Coisa bonita A Erika caprichou Na produção Na apresentação E agora Eu vou encarregada Sozinha É isso mesmo Nesse momento Agora é sua vez Você já comeu hoje Eu já almocei ele Então tá bom Vambora Vou nessa missão difícil Aqui Primeiro o arroz Vamos lá Segura aqui pra mim Erika Primeiro o arroz Gente Vamos sentir Vem comigo Perfeito Cremosidade Você sente também As acentuações De tudo que você colocou Aqui Olha que coisa linda E os vegetais Vambora então Eu vou escolher aqui A beterraba Eu adoro Sua preferida Erika Ah eu adoro A beterraba Eu acho que eu gosto De todos Não tem acho que Um mais ou menos Fala Colim Fala Uma delícia Que coisa boa Tchau Tchau Dito isso Ponto final Em mais essa edição Do nosso Agro Record Muito obrigado sempre Pelo carinho da audiência A preferência Pela confiança Em nome de toda a equipe Que nos ajuda A fazer o Agro Record Não é? A gente se vê Ao longo de toda a semana No Balanço Geral No Esporte Record Interior Mas especialmente No próximo domingo Para mais uma edição Do nosso Agro Record Tchau pessoal Até sempre